E aí gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a minha mãe e a gente vai reproduzir algo que acontecia muito quando a gente morava juntas, né? Nossa família, eu não sei na de vocês, mas a gente sempre teve o hábito de um ajudar o outro, sabe? Sempre um fez escova no cabelo da outra, fez a unha. Pode reparar que na família de todo mundo sempre tem aquela que não é cabeleireira, mas ela sabe fazer de tudo, sabe? Sabe cortar o cabelo, sabe pranchar, escovar, tem aquela que sabe pintar a unha, que faz uma maquiagem, uma boa maquiagem. Vejo esses momentos como uma oportunidade de você se reunir com a sua família, um momento de união. E a gente gosta muito de fazer isso, a gente gosta muito de aproveitar esses momentos pra gente conversar, pra gente se divertir juntas e aprender juntas também, né? O cabelo da minha mãe, como vocês estão vendo, ele é quimicamente tratado e ela ama o cabelo dela sim. E é muito importante você respeitar, sabe? A opinião da outra pessoa. E sempre procurou ter esse respeito um com o outro, tanto ela com o meu cabelo afro e volumoso, como eu e o Joe com o cabelo dela quimicamente tratado. O importante é a gente se sentir bem do jeito que a gente é, então nesse vídeo a gente teve esse momento de beleza aqui. Eu gravei todo o processo fazendo a maquiagem da minha mãe, ela se cuidando também. A gente fez umas fotos, que são coisas que a gente costuma fazer, né? Às vezes a gente se reúne pra fazer isso. Eu espero muito que vocês curtam, gente. Então vamos lá pra esse vídeo, chega de falar e vambora! Gente, o cabelo da minha mãe é um cabelo com progressiva, como eu já falei. Então, antes dela começar a fazer escova, ela lava o cabelo com os produtos específicos pra tratar o cabelo quimicamente tratado. E logo em seguida a gente já começa a escova. Quem fez foi o John. O John, ele tem mais habilidades manuais do que eu, então ele sempre fez escova na minha mãe. Então é só secar o cabelo da minha mãe, é super fácil. Então é só ir com o jato quente e ir escovando. Pedindo o cabelo dela já ficou seco e pra gente já ir pro próximo passo, que é a chapinha. E aí a gente foi fazendo uns cachos. A minha mãe, ela gosta de fazer os cachinhos nas pontas, que dá aquele efeito de zelibintin. Por mais que o cabelo fique perfeito, toda pessoa tem o seu jeitinho de arrumar. Então ela mexeu pra um lado, mexeu pro outro e deixou do jeitinho que ela gosta. E em seguida a gente foi pra maquiagem e eu usei a minha base da MAC, Studio Fix. E é na cor NC40. Então é só aplicar por todo o rosto, né? A cor ficou certinha pro tom de pele da minha mãe. A paleta de contorno que eu tô usando é da Ruby Kisses, no tom 4. A gente contorna a profundidade do rosto e as maçãs também. E em seguida eu vim com a parte mais clara iluminando. Daí eu já usei a paletinha da Ruby Rose. Eu até tô tentando. Mas a culpa deu uma... Tá chorando, né? Coloca o vídeo. Esse tom mais claro é pra você aplicar nas olheiras, na testa, no nariz e no queim. Que é a zona T do nosso rosto. Na sombra eu usei a paletinha da Duda Fernandes. Eu comecei com o marrom mais claro da paleta e já fui dando uma profundidade no côncavo dela. E depois eu vim com o marrom mais escuro pra marcar exatamente a dobra do côncavo. E depois eu vim com esse brilho na frente porque minha mãe gosta muito de usar assim. E pra preencher a sobrancelha eu usei a paletinha da Max Love. Pra iluminar a gente usou o pó iluminador pra tombar da Duda Fernandes, gente. Esse iluminador é mara. O batom que nós escolhemos foi a cor Groselha da linha Color Trend da Avon. E essa foi a produção, gente. O que vocês acharam? Depois a gente saiu um pouquinho pra fazer umas fotos. Conhece o vídeo, gente. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Minha mãe tá aqui se sentindo linda, maravilhosa, não tá? Estou me sentindo linda e amada. A minha mãe é um pouco tímida, gente. Ela não vai falar muito aqui porque, né, a primeira vez dela no frente das câmeras tá um pouquinho mole. Mas enfim, se inscrevam no canal se você for nova por aqui. Mãe, pede like aí e fala pro pessoal que eu assisti muito o vídeo. Curtam muito o vídeo que vocês não vão se arrepender. O que mais, mãe? Se inscrevam no canal. E continue seguindo, compartilhando o vídeo, que vai ser seu só sucesso. E outra coisa, tem que seguir nas redes sociais, que é muito importante, né? Fala pra me seguir lá no Instagram, tá nos dias de papaias. Me siga lá no Instagram. Siga no Instagram, nas redes sociais, vai atrás. E aí vocês vão encontrar a fanpage. Vocês vão amar. Né, churuminha? É isso aí. Então é isso. Um super beijo. E até os próximos vídeos. Tchau. Meu coração, sei uma coisa bem brega.